Olá pessoal, aqui é o professor Gustavo do canal Tecnotrônica e nesse vídeo vou mostrar para você como tirar sua carteira de trabalho digital. Este vídeo serve tanto para pessoas que não têm carteira de trabalho ainda e querem tirar pela primeira vez, como para pessoas que já têm carteira de trabalho física e querem tirar sua carteira de trabalho digital. Então a primeira coisa que você tem que fazer é abrir seu navegador aqui e digitar obter carteira de trabalho digital e ele vai abrir aqui esse link obter a carteira de trabalho. Você clica nele e ele vai abrir essa página aqui do governo gov.br. Então a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui nesse link aqui iniciar. Você clica nele e ele pede para você entrar com o gov.br. O que é isso? O governo tem uma única chave de acesso para vários aplicativos como INSS, carteira de trabalho e vários outros documentos digitais que você precisa ter com você. Então a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no portal de serviços e cadastrar uma senha de acesso. Se você já tiver é mais fácil. Então a primeira coisa que você tem que fazer você vem aqui entrar com o gov.br, você vai digitar o seu CPF e clica em continuar. Se você já tiver, ele já pede uma senha que você já tem na sua cadastrada. Se você ainda não tiver acesso, cadastro no gov.br, ele vai pedir algumas informações e você coloca lá, cria uma senha, tudo, para você poder utilizar. Tá bom? Como eu já tenho, eu vou digitar minha senha aqui direto. Aí ele entra aqui nessa telinha pedindo autorização dos dados pessoais para acessar a sua carteira de trabalho. Você clica aqui em autorizar e aí ele já entrou aqui. Vejam que aqui está o meu nome completo e ele me dá essas opções aqui. mais esses outros aqui. Então eu venho aqui, carteira de trabalho digital. Ele vai abrir a tela. Está vendo? Aqui ele me dá uma informação primeiro, que se houver alguma inconsistência, não é necessário comparecimento à unidade e assim por diante. Eu venho aqui em entendi. Então vejam, aqui estão meus dados. Eu vou deixar de forma que vocês não consigam ver, logicamente, para que as pessoas não tenham acesso aqui aos meus dados. Aqui aparecem alguns contratos de trabalho. Esse aqui é o atual contrato de trabalho que eu tenho no Centro Estadual de Educação Tecnológica. E aqui são os contratos que já foram rescindidos em lugares que eu já trabalhei. Beleza? Então aqui mostra, na Unicep, por exemplo, o período do contrato, quando foi, né? Aqui no Centro Estadual, o período de trabalho que está. E todos os outros que eu já tive. Eu trabalhei aqui na Magnete Marelli, na Cadron, no Bradesco, que foi o meu primeiro contrato. Se eu vier aqui e pedir para olhar, ele vai detalhar informações sobre esse contrato de trabalho no Banco Bradesco, que foi o meu primeiro emprego lá em 1987. Período de contrato, de fevereiro a novembro de 87. Os dados sobre a empresa, né? A ocupação inicial aqui não foi informada, nem o salário de contribuição. Remuneração inicial, a última remuneração, relação de trabalho. Eu posso indicar alguma divergência aqui, se eu quiser. Se eu clicar aqui, ele mostra algumas informações que eu posso clicar. Ah, a data de início está divergente. A relação de trabalho está divergente. Tipo de movimento e assim por diante. Tá bom? Então, eu vou fechar aqui. Eu posso, então, vir aqui também e imprimir a carteira. Os contratos que eu tenho. Posso vir aqui e enviar uma foto para colocar uma foto minha aqui na carteira de trabalho. E se você voltar aqui na área do trabalhador, também existem outros ícones que você pode explorar, como vaga desemprego, perfil profissional, seguro desemprego, que eu vou estar fazendo outros vídeos explicando como é que você pode utilizar outras funcionalidades que o Ministério da Economia coloca aqui na área do trabalhador. Se você não tem computador e tem celular e quer ver como que se faz para obter a carteira de trabalho digital no celular, eu fiz um outro vídeo que está no meu outro canal chamado Tudo pelo Celular Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você acessar e ver como que se faz no celular. Beleza? Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com pessoas que você acha que podem aproveitar. Se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações de outros vídeos que eu postar. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe aí uma mensagem para mim nesse vídeo que eu vou estar lendo e procurando responder. Beleza? Obrigado por assistir até o fim e até a próxima. Tchau, tchau!